A paz, meus irmãos, tudo bem? Provérbios, capítulo 27, a partir do versículo 9. Esse é o nosso vídeo de hoje, esse é o tema de hoje. Amizade, ok? Então, estou um pouco tossindo, mas não tem problema não, porque não pega Covid não, ok? Não tem problema nenhum. Você está aí do outro lado, não vai passar pela tela não. Ainda não, né? Do jeito que anda as coisas, ainda não. Mas está repreendido em nome de Jesus, eu também não estou com Covid, ok? Então interaja comigo a respeito deste assunto, ok? Interaja, assista até o final. Compartilhe, compartilhe com alguém esse vídeo, porque ele é relevante. Ele é relevante, foi para a minha vida, vai ser para a sua vida e pode ser relevante para a vida de alguém. Bom, o perfume e o incenso alegram o coração, né? Um bom perfume, né? Um perfume gostoso. O incenso, aromatizante, assim como a doce amizade, nace do conselho sincero. Meu irmão, meu irmão, não bajula. Você quer um amigo, você quer ser amigo, não bajula. Fale a verdade com amor, não vai falar na grosseria, não vai falar com estupidez, não vai falar com arrogância. Mas seja sincero, porque aquela pessoa pode cair, pode ir para o inferno, pode cair numa armadilha, pode se dar mal na vida. Por quê? Porque você foi omisso, você se omitiu. Então não se omita, não bajule. Está errado? Com amor, com carinho, fale a verdade. Porque a verdade, ela dói agora, mas depois, com certeza, esse amigo, ele vai nascer com essa amizade, vai voltar com muito mais força, caso acabe. Se não acabar, vai resistir e vai ficar mais forte ainda, ok? Não abandone o amigo. Então, valorize a amizade sincera. Amizade, amizade sincera. Amigo, porque tem gente que não é amiga, tem gente que não é sincera. Ela é apenas um parceiro. Nem todo mundo, às vezes a gente ouve, né? Ah, meu amigo, é teu amigo? É da onde? Eu conheci no trem, ah, conheci no Uber, conheci no ônibus, na fila do banco. Amigo. Amigo é aquele que, de fato, você já tem uma experiência com ele. Já o conhece, já comeram cachorro pente junto, já sabe um pouco mais sobre a vida dele. Então, você nem sabe quem é o camarada. Às vezes um adúltero, às vezes um ladrão, um corrupto, um fraudulento, às vezes um ganancioso, um pegador, às vezes, sabe lá quem é? Um estuprador, um aliciador de menores. E você falando que é teu amigo, que é tua amiga. É tua minha amiga, você nem sabe. De repente, um assaltante de banco é a tua amiga. Então, valorize a amizade sincera. Sincera, amizade sincera. Então, conheça um pouco a pessoa. Deixe um pouco a pessoa te conhecer para que ambos virem amigo. Dizem que para ser amigo, precisa comer um quilo de sal juntos. Ter algumas prosas juntos. Ter algumas prosas. Dez. Não abandone o amigo. Não se desfaça das boas coisas antigas. Não se desfaça da boa amizade. Não abandone o amigo que também é amigo de seu pai ou foi amigo de seu pai. Não faça isso. Não abandone. Não deixe ir para lá. Ah, não quero nem saber. É um velhote. É isso. É aquilo. É um pobretão. Não faça isso. Não faça isso, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Porque você não sabe do dia de amanhã. Então, dê valor às coisas, às amizades, às ações, aos produtos, às feições que seu pai criou, que seu pai fez com muito esforço. A fortuna, a empresa, a família faz. O terreno, a lavoura, dê valor às coisas que o seu pai fez. Para quê? Para que você venha honrá-lo. As amizades do seu pai são as tuas amizades. Sabe por quê? Porque eles viram você crescer, viram você nascer e crescer e com certeza te ajudaram, te apoiaram e te deram muito presente. Então, valorize as amizades. Seja amigo e tenha amigos. Não entre na casa do seu irmão no dia da calamidade. É melhor o vizinho próximo do que o irmão distante. Antes, você sabe muito bem. Você tem um ótimo amigo, é seu irmão, mas ele mora no Canadá. Do que adianta no dia da calamidade? Não adiantou nada. No dia que você cair da escada, bater com a cabeça ou algo parecido como eu, já aconteceu isso aqui em casa e já aconteceu isso em outra casa. Como vai fazer? Você vai ligar para o seu amigo? Olá amigo, vem cá, pega um avião aí rapidinho e vai para cá. Não, você vai acionar o seu vizinho. Se por acaso a sua casa começar a enfumaçar, está parecendo que alguma coisa está pegando fogo, ou uma criança desmai, sei lá, alguma coisa acontece que precisa de uma pessoa, como eu já socorri pessoas assim. E aí, o que ele faz? É o vizinho. Então, valorize o vizinho. Não estou dizendo aqui que você é um santo vizinho e também eles são uns santos de vizinho. Não. Também tem os problemas, tem as intrigas. Contudo, tenha uma boa amizade. Porque o seu vizinho é o seu parente mais próximo. É o teu parente mais próximo. E o trecho anterior diz, não entre na casa do teu próximo dia da calamidade. Ora, o teu próximo, o teu amigo está vivendo uma crise, talvez, conjugal. Uma crise financeira. Uma crise, uma tribulação, algum algo. E você entra para frestejar, você entra para ficar de bate-papo, você entra para querer fazer churrasco. Você entra com a família toda para poder ficar correndo na casa, ir brincando, ir papeando, vendo televisão. Não, é isso aqui que está falando. Não. Então, se ele está em calamidade, se ele perdeu algo, se ele está triste, você entra mais devagar, entra mais no sapato, entra para orar. Entra para chorar com ele. Chorai com os que chora, alegrai com os que se alegrem. Entre para chorar com ele. Entre para dar um bom conselho. Entre para poder levar algo. Você sabe que está faltando algo na casa dele? Leva algo. Então, não vai lá para comer algo, para poder subtrair, para poder tirar. E sim para somar, para multiplicar. Então, quando você souber, vá. Mas vá com as mãos cheias. Vá com o coração cheio. Vá com a palavra de Deus. Vá para conversar, vá para dar conselho. E não para farrear. Hoje não, não é para farrear. Hoje não é para fazer o churrasco. Hoje é para poder conversar, ficar lá chorar com ele. Ok? Versículo 11 diz, meu filho, torna-se sábio e alegra meu coração. Torna-se sábio. Ele está falando aqui para uma pessoa que não é sábia. Torna-te sábio. Seja sábio. E se você fizer isso, você vai alegrar o meu coração. Não seja um vacilão. Tem gente que é vacilão. Eu já fui um vacilão durante alguns anos. Talvez você esteja sendo um vacilão. Mas só que essa vacilação, ela precisa acabar. A vacilação... A vacilação de estar bebendo. De estar sempre arrumando em briga. Arrumando discussão. A vacilação de estar na boca de fumo. De estar traficando. A vacilação de estar respondendo o pai, a mãe. A vacilação, vacilações, vacilações de rebeldia. Não seja um vacilão. Tá bom. Você já provou que é um vacilão. Agora tá bom de vacilar. Tudo passa. Acabou. Seja uma pessoa sábia. Uma pessoa... A madureza na sua vida. A madureza. Acabou. Eu sei. Eu entendo isso. Adolescência. Juventude. Mas você agora já tomou... Já tomou forma. Agora tu é um homem. Tu é uma mulher. Então age como tal. Agora tem que haver uma separação dos meninos e dos homens. E você cresceu. Ou você vai continuar sendo um menino? Um vacilão. Vacilão. Só vacila. Só dá mole. Vacila com as crianças. Vacila com a mulher. Vacila com o marido. Vacila com os pais. Vacila na igreja. Vacila no trabalho. Vacila na rua. Vacila. Vacila. Vacilão. Larga de ser um vacilão. O sábio. Ele deixa de ser um vacilão. Doze. O sábio percebe o perigo e se esconde. O simples segue em frente e paga a multa. Ou seja, e recebe a fatura. É anotado. Anotado. O sábio. Ele percebe o perigo. O sábio inteligente. Aquele que processa. Ele percebe. Ele está olhando. Ele tem visão de águia. Não só para as coisas boas. Mas para as coisas ruins também. E o que ele faz? Ele se protege. Seja lá do que for. Materialmente. Espiritualmente. Conjugalmente. Familiarmente. Ele se protege do homem sanguinário. Ele se protege de um roubo. De um assalto. Da mulher. Da mulher vadia. Do homem vadio. Ele se protege. Ele vigia. Ele desvia-se. Como Matrix. Está vindo aqui. Ele sai para cá. Sai para lá. Ele vai dando os seus golpes. E vai fugindo das vacilações. Vai fugindo do pecado. Vai fugindo das armadilhas de Deus. O sábio percebe. Ele percebe. O sábio sempre percebe. Ele cai porque ele se deixa. Como Salomão se deixou. Foi homem sábio. Mas deixou-se levar. Ficou na reta. Pagou para ver. Não pague para ver. Porque senão o que vai acontecer? O insensato. O tolo. Ele segue em frente. Paga para ver. E paga a multa. Ou seja. Ele recebe a fatura. Ele recebe aquilo para você. E diz que não vai acontecer nada com ele. E depois ele cai. Ele vacila. Ele se dá mal lá na frente. Como Salomão fez. Como Sansão deu mole. Como muitos e outros deram mole. Mas José já foi diferente. José ia se esquivando. Se desviando. E se deu bem no futuro. Versículo. Então. O versículo 13 diz. Tomem-se as roupas de quem serve de fiador ao estranho. Ou seja. O fiador. É aquele que penhora algo. Meu irmão. Daqui a pouco vai. Não vai dar ruim. Você. Foi fiador. Você assinou. Que se a pessoa. Não conseguir pagar. Você vai pagar. Há pessoas. Existem pessoas. Que perderam tudo. Pelo fato. De serem. Ou terem sido. Fiadoras. De coisas monstruosas. De megas empresas. Foram fiadores. E o outro. Vazou. Vazou. Como água. No dia que arrebentado. Vazou. Saiu fora. E deixou. E perdeu. Aquela. O fiador perdeu tudo. Perdeu tudo. Então. Preste bem atenção. Não seja fiador. É mais fácil você. Pegar um dinheiro do seu bolso. Ajudar aquela pessoa. Do que você assinar. Porque senão. Depois o banco vem. E te pega tudo. Pega tudo. Então. Vigie. Concernente. A penhorar em seus bens. Colocar o seu nome. Penhorar. Que eu digo. É. Penhorar. Para um terceiro. E diz. Sirvam. Elas. De garantia. As roupas. O banco vem. Toma a roupa. Do corpo. Porque foi a única coisa que restou. Sirvam. Elas. De garantia. Pela mulher. Leviana. Ou seja. Pelo homens. Que se metem. Em relacionamento obscuro. Leviano. Relacionamentos extraconjugal. Relacionamentos. É. Adultério. Sim. Adultério. Isso. Sim. É isso que você está pensando. Relacionamento com outra mulher. E com outro homem. Amantes. Amantes. Tanto homem quanto mulher. Vai lhe tomar tudo. Homem esperto. Vai tomar tudo da senhora. Vai tomar tudo depois. Aí vai chamar. As autoridades. Mas aí é tarde. Fica. Namorando. Namorando pela internet. Não sabe quem é. Aí pede um dinheiro. Ora. E a senhora dá. Ou senão você vai pagando as coisas. Vai só montando a casa daquela dona. Da sua amante. Daqui a pouco ela te dá um chute na bunda. É. Um chute no traseiro. Sim. Ih. Eu já vi isso acontecer de muito. De muito. Tanto longe como perto da gente. Ih. Meu irmão. Mulher leviana. Mulher esperta. Mulher sagaz. Vai te roubar tudo. Homem sagaz. Homem fraudulento. Ele só quer o seu dinheiro. Então saia fora disso. Saia fora disso. Compartilhe esse vídeo com alguém. Deixe seu like. Inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo. A paz.